Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Esquenta Zack Snyder E agora as coisas estão começando a ficar interessantes, porque estamos chegando muito perto do lançamento E cronologicamente também está ligado a Zack Snyder E estamos aqui com os convidados de sempre, o Capela e o Yuri Opa, e aí galera? Salve, salve, só os dois da Guerra Bigodudo Online E dessa vez começamos a fazer uma coisa um pouquinho diferente Como é um filme de, por incrível que pareça, heroína? Mulher? Como assim? Estão colocando mulher em filme de quadrinho? Por conta disso nós decidimos trazer aqui cinco homens para falar sobre as mulheres nos quadrinhos Cinco homens brancos, heteronormativos, sim Não, 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 são cinco homens bem héteros, só que são trans Porque aqui a gente também tem representatividade aqui, tem cota Um homem se identifica como um pinguim de ataque Prazer galera, eu sou o pinguim de ataque Amém Obrigado, ainda bem que ela cortou, porque senão a gente ia ficar aqui pra sempre nisso Pessoal, essa é a Júlia, é uma colega nossa que é um cadinhozinho fascinada pelo menos é maravilha E a gente achou que seria interessante fazer uma garota que curte quadrinhos e curte a personagem Pra comentar um pouco a visão dela sobre o filme, a personagem e tudo mais acerca disso Se apresenta aí, Júlia, por favor Oi, eu sou a Júlia Santana, eu estudo letras em inglês na UF E por que eu falei disso? Porque eu tenho uma pesquisa no grupo de pesquisa anima mídia Que pesquisa justamente sobre gênero e sexualidade em desenhos animados E eu sou apaixonada pelo Mulher Maravilha desde sempre Meu aniversário de cinco anos foi da Mulher Maravilha E minha maior raiva atualmente é que eu acho tudo da Mulher Maravilha Mas eu não tenho mais cinco anos e eu não posso comprar uma mochila de rodinha na Mulher Maravilha Olha, eu posso dizer que essa sua dor eu compartilho profundamente Porque o desenho da minha vida é hora de aventura Eu tenho tatuado o inquilíbrio na minha perna E é um saco você ir em todo lugar e ver umas camisas incríveis de hora de aventura Mas pra pessoas com um terço do seu tamanho Poxa, eu te entendo Por isso que eu comprei o gorrinho da Fiona Ó, já tá melhor que eu Vocês podem ver que o canal Regis está evoluindo Nós temos uma profissional da área agora, né? Com todo mundo pegando seus monóculos e cartolas, por favor Porque agora nós somos um canal de respeito Nós temos cultura acima da média Acho que o próximo passo do canal do Regis é virar uma editora, né? Relançar a biografia do Regis e coisa do tipo Assim, né? Livro de YouTube Sim, sim Depois que o Sácaro Vaini, com seis anos, lançou seu livro Eu acho que todo mundo pode Todo mundo, todo mundo Ele é uma inspiração pra mim Um exemplo de conquista De perseverança Então, chute logo a bola com a introdução aí Vamos começar pela nossa convidada Só pra terminar essa introduçãozinha Pra quem não sabe como funciona o podcast Nós temos na tela aí o Instagram e coisas do tipo do pessoal Mas como a Júlia é um bocado profissional estudiosa da área Os links relacionados a ela estão na descrição Junto com o link pra uma promoção do iFood de zero reais Em qualquer compra acima de zero reais Opa! Então, vamos começar aqui a nossa pauta Com a introdução que é Onde estávamos durante o lançamento do filme Mulher Maravilha de 2017 É isso, né? 2017 esse filme 2017 Perfeito Então, vamos lá Vamos deixar a moça profissional da área Comentar e iniciar sobre onde ela estava Quando o filme foi anunciado e tudo mais Se quiser até dar um parecer Você já falou aí que Sempre foi obcecada pela Mulher Maravilha, né? Então, vamos lá Eu acho que como todo mundo da minha idade Meu primeiro contato com super-heróis Foram as animações Então, é... X-Men Evolution e Liga da Justiça E, sendo mulher O que me chamou a atenção foi Principalmente a Mulher Maravilha E também a Vixen Por ser uma mulher negra E ter o poder de se informar Em qualquer animal Mas a Mulher Maravilha ainda foi A maior referência Por ser a personagem principal E... É... Eu não sei se o gosto Pela Mulher Maravilha Interferiu no meu gosto Por mitologia Ou se o meu gosto Por mitologia É... Incentivou o meu gosto Pela Mulher Maravilha Mas as duas coisas Foram crescendo bastante E, no momento Meu maior arrependimento E minha maior raivinha É que... Quando... Eu saio pra rua agora Eu vejo várias coisas Vendendo da Mulher Maravilha Eu não posso comprar Uma mochila de rodinha Da Panini Da Mulher Maravilha Porque meio que fica feio De eu fazer isso Pra faculdade Entendeu? Eu acho que vocês Não tem que deixar A sociedade reprimir vocês Eu acho que vocês Tem que ir lá Compre um top De Hora de Aventura Regis E vai que vai Com isso E tu pega a sua Mochila de rodinha E vai pra faculdade Ninguém vai repreender Não, mas o legal Legal é quando Eu não deixo a sociedade Me repreender Da última vez Eu tava na fila Do Burger King Comprando O cardápio infantil Pra comprar bonequinhos De Hora de Aventura Mas... Tá certíssimo Rogerinho Tá certíssimo Tá certo Essa é outra história E... Mais específico Sobre o filme Da Mulher Maravilha A primeira vez Que eu ouvi falar Sobre o filme Da Mulher Maravilha Foi em 2012 Quando eu estava Boatos ainda Murmúrios Que foi quando a Marvel Tava começando Engatar mesmo Os filmes dela E a DC Tinha ficado Um pouco pra trás Ainda E surgiu o boato Que ia ter o filme Da Mulher Maravilha Com... A menina Do Transformers A Bumblebee A Bumblebee A Megan Fox A Shaila Bush A Shaila Bush Isso A Shaila Bush Não, gente Então Eu fiquei extremamente Decepcionada Por não ter O Bumblebee O carro amarelo Quando o vestido Da Mulher Maravilha Convenhamos que seria maravilhoso Tá no nome por isso, né? Vai ter uma arte Do Regis agora Que ele vai passar A madrugada toda fazendo Do Bumblebee Mulher Maravilha Ele se comprometeu com a gente Cara Se eu não tivesse Editando o quadrinho Eu realmente Tentaria muito fazer isso Mas vou botar na lista De arte pra fazer depois Enfim Continua, Julia E foi isso Quando lançou Em 2017 Eu lembro que Inicialmente O... O filme era pra sair Em março Não é Não, mentira Foi Isso foi outra coisa Foi o filme da Bela Que saiu no mesmo aniversário Mas o... Julho Eu acho que foi em julho Eu acho Foi em julho Eu vi aqui Mas então Eu vi Eu não vi Na estreia Porque eu tenho a política De não ir na estreia Porque na estreia Tem pessoas muito emocionadas E eu quero ver meu filme Tranquilamente Então vou uma semana depois É extremamente diferente, cara Nós somos os meus Últimos que eu vi no cinema Justamente pra fazer Um estádio de futebol Naquela porra Não, então Depende muito do filme Nos filmes da Marvel Alguns eu fui pra estreia Mas com a Mulher Maravilha Que é algo que eu tenho mais Relação íntima, entendeu? Eu quero curtir no momento Só nós duas Não quero que tenha Nós duas Numa sala de cinema Justo, justo Então Eu Mas eu fui ver Eu tava muito animada pra ver Eu tenho foto no pôster Fazendo o Xzinho com as mãos Desculpa, mas antes Do filme da Mulher Maravilha No Batman vs Superman É Como foi sua reação? Eu chorei no trailer Essa foi a minha reação Nossa Porque eu não tava esperando Aí apareceu ela Ela tem 5 segundos de tela E é mais épico do que todo filme Cara Eu vou falar Eu sei que eu não vou falar Mal do Batman vs Superman Na frente do Capela Mas Nem do Regis Nem do Yuri Você tá em desvantagem numérica aqui Aqui todo mundo é Fanboy de BVS Todo mundo aqui tem bombos Acontece Eu não acho que foi um filme ruim Tem a Mulher Maravilha Não tem como algo ser ruim Com a Mulher Maravilha Exatamente Mas Boa, boa, boa Saiu, saiu Saiu pela minha Está bem, está bem Está bem Podem largar as armas Podem largar Recuem snipers Podem recuar snipers Mas vamos lá Acho que não é essa história E eu gostei bastante E eu estava muito feliz Porque foi pouco depois De eu ter comprado Boa parte da minha coleção Dos 952 Porra, aí sim Geralmente alguém Que concorda comigo São os 952 Caralho Então Eles ficam aqui Ao alcance da minha mão Porque volta e meia Eu tenho que abraçar Sentir o cheiro E falar Nossa Eles são só meus E depois Convenhamos Que não é bom falar Porque entramos em detalhe Quantas vezes você já abraçou eles Enquanto a gente estava conversando aqui Você quer que eu seja sincera Ou você quer que eu disfarce Eu acho que podemos pular Para o próximo tópico Continue E é isso Filha de Zeus Tem 75% da força do Superman E Dois neurônios O que faz ela muito mais forte Que o Superman Mas fala pra gente Na época do cinema Como você estava E como Não só você Mas como você via O mundo Como O mundo O mundo pop do cinema E o que for relevante Para se falar Porque A Mulher Maravilha Tinha muita coisa Para acrescentar Naquela época Foi o primeiro filme De heroína mulher Que a Marvel Enfiou a Viúva Negra Em todos os Vingadores Mas só está dando um filme Para ela agora Então fala pra gente O legal da Mulher Maravilha É que Inicialmente não era Mas ela acabou Se tornando um ícone feminino Porque Primeiramente Ela É uma heroína feminina Em destaque E que A prerrogativa dela Não é Está relacionada A algum homem Como você falou A Viúva Negra Ela entrou Não por ela Mas pelos Vingadores A Mulher Maravilha Mesmo Na Liga da Justiça Ela faz parte da Trindade Ela é uma personagem De destaque E Em muitas HQs Ela que ajudou A fundar tão bem Então E As HQs Da Mulher Maravilha No geral Tem um público Mais feminino Ao contrário Do que boa parte Dos quadrinhos E Por exemplo Nos 1952 Ela não tem Uma visão sexualizada E Tudo bem que ela ainda está De maior Por causa do uniforme dela Isso é inquestionável Mas Exatamente Existe uma diferença Entre a personagem Usar Uma roupa curta E ela ser sexualizada E é uma coisa Que eu acho que O filme da Mulher Maravilha Em específico Tem muitos pontos positivos Porque Isso Não é uma coisa recorrente E pelo que eu me lembro Não tem pontos assim Aquela famosa Posição A famosa câmera De anime Sabe De baixo pra cima E tudo mais Sim Sim Pô Eu vou Vou roubar aqui O palanque então Pra responder A primeira pergunta De onde estávamos No lançamento Eu também gosto muito Da Mulher Maravilha Não é um personagem Tão importante pra mim Como o Superman é Mas A Mulher Maravilha Sempre esteve presente Na minha vida Desde pequeno E O que eu acho interessante A gente analisar Justamente Como ela explodiu Com esse filme Não que ela fosse Uma personagem pequena Mas Vamos combinar Que ao lado de Batman e Superman Ela não tinha o destaque Que tem hoje em dia Antes do filme Ela era Ela tinha as participações dela Mas O filme dela Alçou ela em alturas Inacreditáveis Cara Eu acho que a relação Do público Com a Mulher Maravilha Antes do filme Era muito mais de É Como posso dizer Um negócio mais de estilo Porque as pessoas gostavam De ter Uma nécessaire Da Mulher Maravilha Sim É uma coisa que acontece Com os personagens Principais de DC Sabe Então tipo Mulher Maravilha Batman e Superman Sempre vai ter uma mochila Sempre vai ter um caderno Sempre vai ter alguma coisa deles Mas a diferença principal Que eu vejo É que A Mulher Maravilha Ninguém sabia Quem era vilão Da Mulher Maravilha Quem era Mulher Leopardo Quem era o Quem era a giganta E por aí vai Do Superman O pessoal até lembra Às vezes Do Lex Luthor Majoritariamente De vez em quando Do Brainiac Às vezes Do Apocalipse Do Zódio Uma vez ou outra O único que realmente É um personagem Que o enredo é relevante Assim como Sei lá O merchandising dele Eu acho que o Batman Que todo mundo tem Ai Coringa espantalho Pinguim Mas eu acho que vem Eu acho que vem muito Também do público Projetado Do público Nerd no geral Exato Porque quando você Pensa em público Nerd no geral Harry Potter Senhor dos Anéis Super heróis Tudo mais Você pensa num público Masculino Quando você pensa num público Masculino É muito difícil De você tentar Introduzir merchandising De uma Uma personagem feminina Nesse meio Tanto que Como eu falei Quando eu tinha 5 anos Eu fiz meu aniversário Da Mulher Maravilha E quando você pesquisava Pesquisava sobre coisas De Da Liga da Justiça A Mulher Maravilha Normalmente era substituída Pelo Flash Por motivos de Se meu público Se meu público Pensado É um público masculino Eu não vou colocar uma mulher Eu vou colocar 3 homens Exato E E aqui Vem a primeira denúncia Se é pra substituir Uma mulher Por um homem Tem que ser o Lanterna Verde O Regis de Nosso Chorando Pois é Na época do anúncio Então Quando Quando a gente olha pra trás A Mulher Maravilha É uma personagem Que foi Criada É claro Foi criada por um homem Por alguém E Curiosidade aí Pra quem não sabe Ela foi criada pelo William Mouton Ou Charles Mouton Pesodônimo dele Que foi o cara Que criou o detector Detector de mentiras Por isso que a Mulher Maravilha Usou o laço da verdade Ela Realmente Ele foi um homem Que foi criado Entre mulheres Que tinha bastante Influência feminina Na vida Mas ainda era um homem Eu só queria deixar aqui Um adendo Porque De novo o Regis Sendo um cara Sendo um cara chato Da ciência O nome certo É polígrafo Polígrafo Hoje em dia Tem essa diferença Entre o detector De mentiras Porque o polígrafo Não mede Obviamente Mentiras Ele mede O nível de estresse E hoje em dia O uso do polígrafo É considerado Pesoducência Porque ele não é Comprovado De fato Não passa no método científico Mas Eu só estou sendo chato Pra caralho Como é padrão meu Mas Não Relativamente Mas Então Mas ele foi um homem Que criou Essa personagem feminina Então Quando Anunciaram Que ia ser uma mulher Dirigindo Mulher Maravilha Foi a minha primeira felicidade Porque Em 2017 A gente já Tinha tido Os filmes Dos Vingadores E foi a primeira vez Que a gente viu Uma mulher Super heroína em tela Viúva Negra Apareceu em Homem de Ferro 2 Não com aquele destaque Todo Ainda com uma Sexualidade Um pouco acima Mas Se tu for pegar Os Vingadores 1 E principalmente o 2 O que fazem com A Viúva Negra De sexualizarem Ela ao extremo O Bruce Banner Caindo em cima Dos peitos dela Parecendo Desnecessária De forçação de barra Cara Sendo bem sincero A relevância Da Viúva Negra No Vingadores Era de Outro É um dos Milhares de anos Desse filme E o que me incomoda É tipo assim O papel dela No Vingadores 1 Ela arranca Informação Do Loki Ela arranca Informação Do Povo Ela é um personagem Relevante Que mostra Nossa Essa mulher é foda No 2 Ela é mais O calmante Do Hulk E a mulher Indefesa Para o Ultron Contar o plano Exato Então Eu tinha muito medo Uma coisa 소� La Só uma coisa Que você chegou a reparar Na época Ou hoje em dia Mas você reparou Que daqueles bonecões Os mais populares bonecos Que tem por aí São aqueles Estilo Max Steel Aqueles grandões De plásticos Para a criança Brincar mesmo Vocês repararam que não tem Da Viúva Negra? É, exato E que na maioria das campanhas de publicidade A Viúva Negra não aparece Isso é uma coisa que eu gostei na época Porque Viúva Negra nunca aparecia Nos postres, na propaganda de revista E na Liga do Chico A Mulher Maravilha estava na frente É No trailer do BVS Não é o Superman que fica no meio Aquela famosa cena que eles estão de frente para o Apocalipse É a Mulher Maravilha na frente, tá ligado? E Aquilo representa muito para mim Eu falei Vamos fazer uma Mulher Maravilha decente E infelizmente sendo um pouco Agora de homem hétero babaca Eu sou apaixonado Pela Galgadur Eu sei que é sionista Tem várias polêmicas envolvendo ela Mas é uma mulher linda Não tem o que fazer, mano Mano, eu sou mulher hétero E também acho a Galgadur linda Então Mano Quando anunciaram Eu falei Meu Deus Meu Deus Ah, não tem olho azul Ah, toda magrela Peito pequeno Mano Assim que eu boto aquele uniforme Cara Vamos nos conter um pouco Sobre a Galgadur Mulher Maravilha Porque tem um ponto na pauta Só para comentar isso Ok, tudo bem Mas É só para eu falar A empolgação que eu tive Quando ela apareceu em BVS E vocês lembram, né Eu fui Quando eu fui ver o filme Eu realmente fiquei apaixonado Em duas horas só de Galgadur Não, mas assim Eu ainda preferiria o Bumblebee O Bumblebee Ela concorre Ela concorre Ela tem um ponto Eu acho que O momento então Onde a gente estava Em Mulher Maravilha Era o momento Onde a gente estava Com essa necessidade De uma super heroína De alguém Porque a gente teve A Sentir Escalate Que só agora Está sendo bem aproveitada Nos últimos anos Que no Vingadores 2 Porra Eu acho ela Pessimamente aproveitada Tá ligado E a Viúva Largada E a Viúva Negra Que vem se arrastando E só Mano Ela está Tanto Está há mais tempo Que ela apareceu No Homem de Ferro 2 Então ela Se a gente for Botar em peso Ela está Mais tempo que Guardiã de Alaraxia Mais tempo que Homem-Formiga E não ganhou Um filme solo Em momento algum Tudo bem que O Gavião Arqueiro Não ganhou Mas Pô cara Ela foi a primeira mulher A formar a equipe Eu acho que A Marvel podia ter dado Essa representividade Tá ligado Então eu acho maneiro A gente ter tido Essa oportunidade De ver A DC colocando A maior heroína dela No cinema Olha quanto tempo A gente teve que esperar A gente só teve Uma série da Mulher Maravilha Com a Linda Carter E nunca mais viu ela Em nenhum pedaço De mídia Para o grande público Não é só animações Enquanto o Superman E o Batman Tinham novas séries E novos filmes A cada terça-feira Mas isso eu acho Que é mais um reflexo Do pensamento da DC Que a DC Ela tem muito isso De Ai Vamos jogar seguro Vamos fazer O que dá certo E o que dá certo É a Batman E o Superman Então O que você vai ver Hoje em dia Sendo que o Batman Na maioria das vezes Até o Superman E as vezes Quando o Batman Tá ocupado Bota o Superman É Até o Superman Fica as pontas do Batman Sim Então você vê Tipo assim Ai Flash Não tem Ah Lanterna Verde Não tem Sei lá Esses são os grandes Da DC Sabe Agora que o Aquaman Tá É muito mais Por conta da relevância Do Dizumamoa Como ator E tudo mais Do que realmente Pelo personagem Sim Sim Mas enfim Regis Aonde Não É Aonde tu tava Né Durante o lançamento Cara Vamos lá É 2017 Eu já tinha começado A minha jornada Dentro das Profundezas Da Da Catacomba de Oua Então Eu já tava Maluco Pelo Lanterna Verde Tudo mais Então Eu vou ser bem sincero Quando anunciaram O filme e tudo mais Eu não me empolguei Assim tanto Por ser a Mulher Maravilha Até porque Naquela época Eu não tinha Todas Esse estudo Dos personagens Que eles representam Como eu tenho hoje A gente já comentou Aqui nos outros podcasts O significado do Lanterna O significado do Batman Superman Eu não tinha tanto isso Lá na época Eu só queria Eu só achava Herói legal Porque era legal E tudo mais Quando anunciaram O filme dela Eu falei Ah legal Mais um filme Provavelmente vai ser foda Porque o Batman Superman foi foda Mas eu não fiquei empolgado Por ser a Mulher Maravilha Eu acho que eu ficaria Tão empolgado Se fosse Sei lá A Zatana A Vixen Hoje em dia Eu gosto bastante Da Mulher Maravilha Eu acho Uma personagem Muito boa Apesar de que Eu acho Ela Um dos personagens Mais bagunçados Da DC Em relação A cronologia Eu acho O que está consertando É o Rebirth Que tentou Dar uma ordem Na casa Tem até aquele vídeo Está aí no cardzinho Para quem quiser ver Ah não fala Não vou botar a card não Porque esse podcast é grande Para cacete Então Vejam por aí Aquele vídeo Vejam por aí Se virem E procurem No início do Renascimento Da gente falando sobre Esse Começo da Mulher Maravilha Como a DC Estava tentando Botar a ordem Na casa Foi uma personagem Muito bagunçada Mas é engraçado Ver que Nesse Como a Julia falou Dos 1962 Tiveram personagens Que tiveram muito destaque Eu acho Que o que mais Teve destaque Claro Foi o Batman Porque é o Batman E Batman Comics E vamos Vamos ser sinceros Porque colocaram Com escritores competentes Do Batman Sim Eu odeio o 1952 Vocês sabem O odeio não Não sou fã Mas o Batman Dos 1952 É bem escrito Isso é que está Perfeito E eles colocaram Outros roteiristas Muito bons Em alguns títulos Então por exemplo O Geoff Jones Que é o queridinho Da DC Ficou no Aquaman E também continua A fase dele No 1952 E quando O Lanterna Verde Que ele acabou Botaram o Robert Venditti Que também é um puta escritor E a Mulher Maravilha Também botaram Um grande escritor E um grande desenhista Que é o Brian Zarello Que foi Sim E todo mundo concorda Que a fase dela Solo na revista É muito boa Muitos discutem Sobre o romance dela Com o Superman Mas Eu não curto Mas tipo Até eu Que sou Fã zoca Da origem dela Após crise Com Jorge Pérez Dou meu braço Satosei E falo Que o que o Brian Zarello Fez Que é um trabalho Genial De remodelar ela Para uma nova audiência Muito muito bom Sim Então Ela teve destaque Nos anos recentes Então sei lá 2011 para cá Ela teve destaque maior Nos quadrinhos E tudo mais Então Tem várias coisas Em que ela se torna Mais importante E Eu acho legal Esse movimento dela Até mais que Hoje em dia Quando eu sou muito Mais grande Que qualquer coisa Eu acho muito Foda Essa parada De ter mais Personais diferentes E tal E Ok O Batman Sempre tem uma Minissérie A cada duas semanas O Superman E se encontra Uma coisa nova E eu acho legal Realmente Tentar Colocar ela De fato Na trindade Eu sinceramente Acho muito chato Que a trindade Da Marvel Seja o Thor O Homem de Ferro Capitão América Porque apesar De eu gostar Muito O meu Vingador Favorito É o Capitão América Apesar De eu desistir Os Estados Unidos Mas eu acho Que o ideal A índole dele Me conquista demais O arquétipo De personagens Que eu mais gosto É o do Homem de Ferro É o arquétipo Do Doutor Estranho E do Senhor Fantástico E o Thor É um personagem Que eu não gosto Então eu olho Para a trindade Da Marvel E Tipo No trailer Do Ultimato Quando tem no finalzinho Eles indo para cima Do Thanos Os três andando devagar Indo para cima do Thanos Me empolgou menos Do que Mulher Maravilha Baixa o Superman Apontando para o Apocalipse Então era assim Que eu estava Na época do nosso ano Do filme Eu não estava me importando Muito por ser Mulher Maravilha Mas sim por ser Um filme de herói E hoje em dia Provavelmente seria Bem diferente comigo E você Yuri Como é que estava na época? Cara Vamos falar Porque eu não lembro De ter ido ao cinema Com vocês Eu acho que eu fui sozinho Não é Pro cinema Eu Vinicius E Regis Para Se eu não me engano Não fui nem com Regis Na capela Fomos sozinho E a minha história Com a Mulher Maravilha É basicamente O que o povo Tem com o Aquaman O Aquaman É um personagem Que o nego Fazia chacota Eu não fazia chacota Com ela Mas ela não era Tão popular Para mim Eu não procurava tanto Mas quando eu vi A atriz A Gal Gadot Fazendo ela Também não Eu não estava Colocando fé No que seria A Gal Gadot Porque eu só tinha visto Poucos filmes dela E tal A maioria era Veloz e Furiosa Mas quando eu vi ela No traje da Mulher Maravilha No trailer Que infelizmente Podia ter sido mostrado No filme Não no trailer O spoiler Mas pô Quando eu já vi o trailer Eu fiquei Caraca E isso vai ficar bom E mano Ela no filme Do BVS Não decepciona Que foi a primeira vez Que eu vi Ela no filme Ali E no filme dela Pô Cara Realmente É um hype absurdo Cada cena Com ela Cara É absurdo Como eles retratam ela Tipo O jeito Que é igual Nas mesmas cenas Que ela estava Enfrentando lá O Apocalipse Cada cena Com um soldadinho Alemão É um bagulho É uma luta absurda Cara E eles tiraram Muito de Zack Snyder Ali Eu vi muito de Zack Snyder Mesmo O filme não sendo Dirigido por eles Sei lá Parecia que eu estava Vendo 300 E umas cenas de luta Com ela Caraca Isso daí É uma guerreira Mitológica Amazona Grega É isso É isso aí Então Acho que a partir daí Tu pode ir para o próximo Que é o que tu achou Na primeira assistida Cara Cara Ah Na primeira Pô Mas É O hype Da primeira assistida Foi tipo Hum Como Como expressar isso Em palavras Eu esperava um filme Que fosse tipo Uma aventura Muito Muito levinho Porque eu sabia Que ia ser livre Para todos os públicos E tal E eu sabia Que não ia ser dirigido Por Snyder Mas eu não sabia Que a história Era dele Na época E quando eu vi Cara Eu fiquei impressionado Um pouquinho Eu fiquei tipo Ele correspondeu E superou um pouquinho As expectativas Não foi Absurdo Não foi tipo O que eu achei Do Batman vs Superman Você já sabe Que eu amo Esse pra caralho Mas Me impressionou Foi um pouco Ali as expectativas Realmente Porque Dá uma Trama maneira Dá um Foco legal Não fica só Naquelas aventurinhas Que eu achei Que ia ser E ainda tem Nisso Tem um destaque Maneiro Para ela Como eu Que não Dei dois Mulher Maravilha Foi descobrir Foi bem maneiro E tu Regis Vamos lá Ai Quando eu assisti A minha primeira vez Eu fui De novo Sem grandes expectativas Só como Ah vai ser legal Vai ser maneiro Beleza E por isso Por ter essa expectativa Sei lá Mediana Para baixo Eu gostei muito O filme Me surpreendeu Principalmente Por conta De ter coisas Ali Que Tem coisas Que são Meio genéricas Meio manjadas Só que Eles conseguem mudar Então por exemplo Ai É um filme de guerra Tá Mas não é a segunda guerra mundial É a primeira Que quase não tem filme Sobre isso Que já é muito maneiro Ai É um filme De pessoa De um lugar isolado Encarando a nossa sociedade Sim Mas é Um lugar diferente E tal E a forma como é feita É bem melhor do que Sei lá Thor Ou Sei lá Príncipe em Nova York Essas porras Então Mulher Maravilha Tem muito disso Que ser um filme Que tem coisas manjadas Que Outro diretor Faria Também reino imaginadas É Não Sim Também reino imaginadas Mas eu consegui Um outro diretor Pegando E fazendo cliches E você se Falando Puta Que faria de novo Isso Enquanto No canto Estava perdendo os lados Sim Não são cliches São tropos Eles exploram bem Os tropos Para o filme Eu também concordo Eu concordo Na primeira assistida Eu fiquei Caraca Isso está muito bom Mas foi aquela felicidade E um pouquinho de medo Porque Então a DC está em mãos competentes Os heróis são bem atrapalhados Só que aí quando apareceu História por Zack Snyder Aí foi quando Meu apreço pelo Zack Snyder Cresceu E o meu medo Tipo Está tudo na mão desse cara Mesmo Não tem Pessoas competentes Fazendo esses trabalhos Porque a única outra coisa Que a gente viu Do universo DC Que não foi feito pelo Zack Snyder Foi o Esquadrão Suíça Então Eu fiquei com esse Sentimento misto Quando eu saí do filme Mas É um filme Que trabalha muito bem Esses antigos conceitos Reimagina Ele muito bem Não cai No clichê bobo Tem Aquelas cenas Que tem que ter Dela Deslumbrada com o mundo Vendo as coisas A cena do sorvete Mas Não ficam presos naquilo Sabe Ah ok Ela não é dessa terra Tudo bem Não é o plot do filme Isso Isso não é A coisa que ela vai Se sustentar Ela se sustenta Em cima de outras coisas Mais importantes E Na minha primeira assistida Eu saí Com um sorriso no rosto Sem a amargura Que o Esquadrão Suíça Tinha me causado Há alguns meses atrás Um ano atrás E Eu fiquei empolgado Para Para a Liga da Justiça E Saí satisfeito O que me deixou Muito satisfeito E tu Júlio? Eu acho que eu não tive Nenhuma postura crítica Porque eu tava chorando Mas Eu gostei bastante É Nossa A cena que ela sai da trincheira Eu achei simplesmente perfeita Que é A cena do Do trailer É a cena de tudo E Recebi imagens do capelo agora Eu tava assim Só que pior E É isso Eu gostei bastante E Eu não Não tenho metade Das Propriedades técnicas Que vocês têm Pra falar Da Mãe Maravilha Porque Todo meu Todo meu Repertório Eu estava babando Mas o que que tu acha Do filme hoje Peraí Cara Pelo que eu revi A única coisa Que eu sinto Que Não foi Tão bem Aproveitada Assim Foi A A parte final A parte de ter um vilão Uhum É Muita gente reclama Do terceiro ato E fala que Ele realmente Poderia ter sido Bem aproveitado É A gente vai falar Das Da trama toda Do Ares No final Né Quarto tópico Mas É Hoje em dia É o maior problema Que eu vejo com o filme Eu revi Né É E é o maior problema Que eu tenho com o filme É É o terceiro ato Que Dá uma Uma lentidão Tá ligado Eu não sei Se eu preferia Que não tivesse o Ares Porque mesmo assim Eu gosto de ter o Ares Tá ligado Mas É onde dá uma desacelerada Vocês concordam? Cara Vamos lá É A minha relação com o filme A minha experiência de ver o filme Melhorou bastante Porque Acho que todo mundo concorda Que o filme tem momentos Que marcam muito Uhum E esses momentos Realmente marcam Então quando você vai ver Tem aquela sensação de Ih, tá chegando Tá chegando Só que Eu não sei se Tem um termo pra isso Em década de cinema Ou de histórias Em que eles conseguem Por exemplo A cena da trincheira Que fica na mente de todo mundo Antes Dessa cena Tem várias cenas Dela Deles andando pelo meio Das coisas destruídas E ela querendo ajudar E tal E essa cena Por ter uma cena Maior depois Você não lembra dessa Então quando você vê Você tem um impacto De novo De ver o pessoal lá Sem perna O pessoal lá Tudo estourado E tal E o impacto é maior Então quando você Reassiste essas cenas Impactantes mesmo Dela Você Porra Tem um impacto ainda maior Então acho que Nisso o filme cresceu pra mim Porque de novo Eu tava lá Hum, daqui a pouco Tá chegando Ela sendo da trincheira Mas aí quando fui vendo Esse negócio Eu Puta merda Então quando chega A cena da trincheira De novo Tem um impacto Ainda maior Que você fala Porra Eu entendi de novo O contexto dessa coisa Que eu tinha esquecido É É muito É muito O limite Do personagem Leal bom Entendeu Que é você Querer fazer sempre O lado bom Mas o lado leal Tá te puxando pra trás Porque depende de mais coisas E não só de você Exato Então Lutar Lutar contra o mal maior Ela tipo Tá vendo vários Vários mal menores Ali em volta E o Steve Trevor Mandando seguir em frente Ela querendo ajudar as pessoas E aquilo explode Na hora da trincheira Porque eles Eles nem iam fazer a trincheira Eles iam passar direto A trincheira Era pra eles Só que tem o vilarejo Do outro lado E tipo Porra A Diana fica Eu deixei tanta gente Pra trás Essa galera Eu tenho que ajudar Cara Eles E é legal que Você falou das cenas Que vem antes Uma das cenas Que vem antes É uma mulher Com a criança Que ela falava Uma língua Que ninguém De lá falava Porque a maior Parte de eles Era inglês E ela conseguia Falar a língua Da pessoa Porque as amazonas São treinadas Em todas as línguas Do mundo Então ela conseguia Era a única Que ela conseguia Realmente entender O que as pessoas Estavam passando Conversar com as pessoas Que estavam passando Por aquilo Então era mais Do que simplesmente Um dever de soldado Era um dever moral Que ela tinha De proteger as pessoas E no final É de novo Aquela coisa Do Do Estranho Num lugar novo Só que Trabalhado Pra ficar De uma forma Muito Muito Foda Sim Só faltou Yuri O que tu achou Yuri Hoje em dia Reassistindo Revendo Bom Cara Eu Essa coisa Tipo Das partes Pequenas Que a gente Fica impressionado Com o grande E depois foca Menor Mas Eu acho Que nesse Tópico Que a gente Não precisa É um lugar Que vai ser Sorte Foi Isso É bem Isso Mesmo Só mais Como ela Interpreta Ali Inglaterra Como ela Vê a guerra Como Tipo As partes Menores Que você Vê rápido E depois Esquece Que é ela Conversando Com o índio Lá Eu me esqueci O nome do índio Que é Ela quer entender A guerra Ela quer entender O que está acontecendo Quais são os lábios Ela pergunta Ah Você veio de onde Ele fala Pô Meu povo já acabou Foi dizimar A gente perdeu Nossas guerras Há muito tempo Ela Por quem Pelo povo dele Ele aponta Para o estúdio Qual é a apresentação Da ilha E agora Comentamos de fato O início do filme É Vamos lá Continuando no Yuri O que você acha Dessa apresentação Yuri O que te remete Da ilha das Amazonas Então É Pô É muito Tipo Deixa eu ver Como põe em palavras É um pouco mais Do que eu pensava É um pouco mais Eu imaginava Que eles iam Ou iam fazer Uma parada Muito, muito simples Não mostrassem Que eles iam começar Com ela fora Só falando Temos flashbacks Talos Ou iam fazer Uma parada Exagerada E nisso Eu gostei Que não Fizeram O meu amigo Fizeram Realmente Uma ilha Onde a Amazonas Vem Elas sabem Do mundo exterior Elas sabem Que tipo Acontece coisas Lá Elas só não Querem se envolver Porque O homem Quis escravizar Elas O homem Quis zoar Elas Com o tempo E elas decidiram Se isolar Do mim Eu acho Que a apresentação Foi muito boa Vale lembrar Que esse filme Já começa Com uma ligação Direta Com o Batman Vs Superman O início Do filme É a Mulher Maravilha Recuperando A fotografia Original Que estava Olhando O Batman Chega E dá pra ela Fala É Olha aqui Referi Aí ela vai O filme todo É um grande flashback Na verdade Exato Exato Exatamente É verdade É um grande flashback O filme E Eu achava Que ia ser Uma cena Bem rápida Que ia escurar Mas não Mostrou Mostrou o flashback Delas Antes Porque elas foram criadas Mostrou a infância Da Diana A história A história Da queda Dos deuses antigos Que é muito importante Para a mitologia Eles exploraram Isso eu achei Muito legal Cara Eu vou Começar um ponto Sobre isso Que você falou Eu gosto muito Da Ilha Paraíso De Tremissera Eu acho muito maneiro Porque Eu gosto de ver Que tipo Elas tem mais Do que fazer Além de serem guerreiras Mas ainda assim Todas são muito Muito fodas E Uma coisa que eu gostei É justamente A variedade Que tem Porque seria muito fácil Só colocar um monte De mulher branquela Lá Mas não Uma das mais fodas Das guerreiras É justamente Uma negona Marombada Cheia de cicatriz Exato Então tipo Mostra que É uma parada Muito legal Esses detalhes Do universo Do microcosmo Da Mulher Maravilha Mas o que me incomoda Nessa introdução É justamente A parte de contar A mitologia De contar Uma história Que Ai mãe Eu já ouvi Essa história Várias vezes Mas vai ouvir de novo Agora filha Porque o povo Não assistiu ainda Vale lembrar Eu acho meio caído Até porque Isso aí Me parece bem artificial Parece tipo assim A Patty Jenkins Comentou que O final Ela não queria No início Ter esse final Com o Ares E Tipo Parece muito Que essa cena Foi introduzida No filme depois Pra dar um gancho Pro Ares no final Sim Porque eu acho Que toda a criação dela Encaixa muito bem E tem só esse bloco Do Ares Que eu acho Bem chato De contar A história E tudo mais Que eu realmente Acho bem chatinho Fica meio clichê Fica meio clichê Fica bem isso de Estamos contando Essas lendas Que falam sobre O vilão do filme Sim O que eu gosto Também muito Desse filme É Toda a Lavagem Que faz na cabeça Da Diana Pra ela não Se sentir especial Ela não ser Ela é Antes escolhida Ah e ela Mandaram Essa espada Aqui Pra quando Ares voltar E tal Que Alguma de nós Vai empunhar E não é você Essa Tá Diana Tira isso da cabeça Não é tu não Vamos embora Vamos pra outro canto E toda Toda a questão Dela Da Hipólita Não querer Que ela seja Treinada Que aliás Vamos falar Aqui das Outras Duas principais Pessoas Da Lila Paraíso Que é a Hipólita E a Antíope Gosto muito Das duas atrizes A morte da Antíope É muito bem feita É muito Eu não gosto A cena na praia É muito foda Eu gosto muito Da morte Mas eu não gosto Desse de A pessoa leva Um projétil Acontece uma coisa Fulano Aí vai correndo Aí ela morre No colo da pessoa Você precisa Cumprir o enredo Do filme Essa daí Eu compro O discurso do Regi Cara Eu realmente Eu já tô Saturado Desse clichê Da pessoa querida Morrendo nos braços Eu gosto Eu gosto De toda a relutância Que a Hipólita Tem Em deixar Ela Ficar de lado De não querer lutar Porque Quando a Mulher Maravilha Vê a guerra Pela primeira vez Vê uma morte Pela primeira vez Eu acho que é todo O universo A ilha paraíso Dela se quebrando Tá ligado Tudo bem Mas isso aí Só aquele primeiro tiro Aquele primeiro tiro Que pega Em câmera lenta Na parada Eu gosto Foda que eu mostro Fudeu Eles tem uma coisa Que mata a gente Exato Exato É muito boa Essa cena Cara Sim A luta inteira É muito Sem falar É muito bem É O Zack Snyder Que dirigiu Essas cenas de luta Do primeiro e do segundo ato E Realmente parece As do terceiro ato São as minhas lutas Menos Que eu fico Mais esquecíveis Tá ligado Que é Vamos falar mais pra frente Que é com o general Lá Ludendorff Que eu odeio Aquela luta Cara Muito Muito fraquinha A única coisa Mais ou menos Que tem É Ela jogando o cara Pra cima Tá ligado Mas A luta dela com o Ares Também é muito Muito mal coreografada Tá ligado Poderia ter sido melhor Mas Essa da ilha Mano Puta que pariu Cara Sem falar Que tudo na ilha Fantástico O visual da ilha É muito bom Ela faz A ilha paraíso É Que Você Cara O único triste Desse filme É que ele é Classificação livre Eu acho que ia ser Bem mais impactante Se tivesse Tipo Umas gotículas Ali de sangue Pelo menos Na morte da Antíquus Nos planos Nos planos Do Snyder Pra Mulher Maravilha Tá com Na guerra da Crimeia Com 15 cabeças De soldados Crimeianos Na mão Se a gente Podia ter sido isso Ela ia colecionar orelhas Ia fazer um rolar Exato E tu Julia Com toda tua bagagem De mitologia grega O que que tu achou Das amazonas Da ilha paraíso E dessa parte aí Da Dos contos de fadas Que a Hipólita Contou pra Diana Eu gostei bastante Porque Apesar do Vamos contar a história Porque o público Não sabe Ainda tem a questão De que Se é uma tradição É porque a história Se repete várias vezes Então Por exemplo Chapeuzinho Vermelho Por que todas as crianças Sabem a história Da Chapeuzinho Vermelho? Porque foi repetida E repetida E repetida Sempre Então Eu não acho Que seja Uma coisa Fora de contexto Que ela repita A história Do Ares E da Matadora de Deus E tudo mais Já que Então Me chamou muita atenção Para as personas E tudo mais Faz bastante sentido Porque Se não faz sentido Você ter uma armadura de metal Se você não tem Uma indústria que isso tal Então É um pequeno cuidado Eu voltei pra esse Que eu não gostava dele tanto Eu achei ele apurável Até Porque Quando eu vi pela primeira vez Eu achava que ele Que atrasava o filme Tá ligado? Mas Pô O ator Manda bem Como o Steve Trevor Ou o Chris Pine Eu gosto das cenas De humor Algumas ficam Um pouquinho forçadas Ficam Mas Nesse ato dele Se comunicando com a Diana De ele tendo A primeira Ligação com ela E Eles realmente sendo A atração da Diana Não só por Ser um homem Que é algo que ela nunca viu Mas Por ser algo fora Da Ilha Paraíso Tá ligado? Ser algo fora do mundo É Eu gosto muito Muito da cena da Diana Indo salvar ele Tá ligado? E Ele meio que Achando que Tá vendo o anjo Me lembra Igualzinha a cena Que tinha no Desenho da Liga Que é Ele perguntando Se ela é um anjo É muito Muito bem feita Nostalgia É Nostalgia Nostalgia demais E Eu gosto muito Do Steve Trevor Quer dizer Não gosto muito Mas Eu No início Antes de ver Mulher Maravilha 84 Eu falava Porra Esse cara aí Não engula ele no filme E agora Eu até curto ele bastante Nessa vez que eu reassisti Quem está perguntando Para o Spine E o Steve Trevor Qual a opinião de vocês? Cara A cena A cena que eu mais gosto Em específico Que você falou Das cenas Humorísticas Por ele ser homem É É a cena do banho Aham Por motivos de A A O objetivo dos dois Com aquela situação É totalmente diferente Isso é totalmente claro Aham A posição da Mulher Maravilha É tipo O que é essa pessoa Que está na minha frente Que eu só vi por livros E a dele é tipo Ela veio me ver no banho Ela está muito na minha O pior é ele pensar Que ela não sabe O que é um pinto Exato Na verdade é um relógio É Que inglês é a piada Clock E clock It's a clock É Eu gosto Eu gosto bastante E tu Regis Com a tua opinião Sobre Cara O estilo de Jebron em si Eu gosto dele Eu também gosto muito Da cena Particularmente Em que Em que introduz O laço da verdade É É muito Que é como se fosse Uma cena de tortura Tipo Bota pra fora E aí É legal ver Ele tentando resistir Ao laço E queima E queimando É É uma coisa Que eu acho Muito maneiro E a cena Dessa negócio De interação Primeiro As primeiras interações Dele Meio que Comentando coisas com ela Que eu mais gosto É a deles no barco Aham E ela falando Que Ah Não Ela tá falando Prazeres da carne Ah relaxa Eles são Eles são Eles são Eles são indispensáveis Eles são indispensáveis Para reprodução Mas para reprodução São totalmente Dispensáveis É É muito bom Sim Na casa Não trouxe aqui Não Boa noite E tu Yuri Steve Trebo Cara Eu honestamente Esse ator Eu tenho Um bagulho Que eu não consigo Engolir ele Exceto nesse filme Nesse filme Eu até gostei dele Honestamente Eu O resto Tipo O filme que eu lembro Dele Sei lá É isso Eu ia falar Star Trek Tipo Não Capitão Mas Star Trek Inteiro Ficou assim Só que Nesse filme Eu fiquei Realmente Caraca Isso tá bom Isso tá maneiro A cena dele lá Falando Flashback Dele invadindo A base aérea alemã Ele Ele é um bom espião O Steve Trebo Nesse filme É um bom espião Ele entrando Disfarçado no lugar Fazendo aquele sotaque alemão Ele é um bom espião Toda vez que a Diana Quer fazer um ato heróico Ele hesita E ele Mana muito bem nisso Tipo A missão O principal O parado do mal menor Ajudar o mal menor Quer dizer Ajudar pessoas Ele diz Não, não A gente tem que passar direto A gente não pode Cruzar essa terra A gente tem que passar ali Vai atrasar Para Para com essa ideia De querer salvar os outros A gente tem que salvar o mundo A gente tem que salvar uma pessoa É maneiro ver que ele Ele é treinado Pra dizer isso Ele é tipo O maluco Ele tá ali Pra falar isso Tipo Eu tenho que ignorar Essas pessoas aqui Pra salvar o quadro geral O quadro maior Tá ligado Tem que ignorar o quadro maior Eu acho que ele carrega bem Essa função O ator e o personagem Carrega bem Muito bem E aí é o momento E aí é o momento que ele Pode falar Uma cena com os aristocratas Lá Com os ingleses Isso Isso Ele se comportando Como um soldadinho Tipo Só chega Um espião soldadinho Que um soldadinho Esperaria Para falar lá com o general Ele não Ele entra ali por baixo Eu acho que ia falar no ouvidinho Lá do cara Tem uma missão Que você me mande Pra ir Ele ensinando a Diana Como um espião lida Que ele ia fazer De qualquer forma Ele só foi pro cara Pegar ali As instruções Mas pô Eu acho que ele manda bem Nessas horas Eu gosto Eu acho que ele é o momento Perfeito pra gente Entrar na Inglaterra Isso Eu acho que Ali a gente vai introduz Dois personagens Que é A É o Ares Né É o É o É o É o É o É o É um segredo Até o final do filme Que ele é o Ares E é um segredo Bem guardado É Alguém pegou De primeira Eu não peguei Eu não conheço Ninguém que Tem a Tenha matado De primeiro Eu honestamente Peguei Sem caô Sem caô Eu olhei e olhei Esse daí é o vilão Cara É A única oportunidade Que tinha Que era um ator Grande demais Pra ser ninguém Né Um ator Um ator Grande mais É Um ator grande Um cara muito bom Bonzinho demais Bonzinho demais Botou A dona Clotilde Pra coordenar A operação inteira Cara Ele Cara Não É O principal Que me colocou Nisso De De despistar Ele Foi justamente Ele ter ficado Pra trás Não ter ido com eles Uhum E ele Ele fica pra trás E tem esse negócio De criar o armistício E tudo mais Eu achava Quando eu disse Pela primeira vez Que não ia ter o Ares Que ia ser tipo Não Diana Os homens são maus Mesmo Ela Não Ele tem homens bons Vou ficar aqui Para mostrar o caminho Para os homens bons Sim Sim Mas Também Também Forças Que me surpreenderam De novo Esse arquétipo De sociedade Diferente É que Outro diretor Forçaria a barra E colocaria Tipo A Diana entrou Lá na sala E aí um cara Ia falar Ia ser um discurso Diferente Tipo No filme Foi bem mais suave Do que Ah Isso O que é isso É uma mulher Exato Sabe Trevor Que Aqui não é lugar De mulher No filme No filme Foi muito bem feito Tá ligado A A A sala toda parou Para olhar para ela Exato E você Diana Santana O que você achou Dessa parte Você sendo mulher Eu fiquei muito Porque assim É Entra também Um pouco Na parte De ser um lugar Novo Porque Para ela Sempre foi aceitável Ela entrar Numa reunião E participar Ativamente De uma reunião Então Quando ela entra E primeiro O Steve Trevor Que ela considerava A pessoa Que o contato dela Não podia chegar E falar O que queria E depois Ela não podia Falar o que queria É um choque Muito grande Sim Então Além disso tudo É Para ela Para ela Não teve o choque De ser uma mulher No ambiente masculino Para ela Foi Um choque Absurdo Como Foi a primeira vez Que não Trataram ela Como uma mulher E não como uma pessoa Em termíncia Você não tinha Essa divisão Exato Então Eu acho Eu acho que Alguém que também É uma ponte Para isso É a Etakendi Que é a mulher Desse mundo A mulher Do mundo A Tia Clotilde E Assim que A Diana Chega Nesse mundo Ela vai Curtindo os Pequenos Prazeres Tem a cena Do sorvete Já citada Que é uma cena Diretamente do Liga da Justiça Guerra Dos 1952 E Ela Curtindo os Pequenos Prazeres Quando ela É confrontada Com as coisas Que ela tem Que fazer Não Diana Você não pode Andar De Armadura É Com pernas Amor Eu queria comentar isso Cara O roupão Que ela usa Eu acho que É a melhor Discoa possível Pra guardar O uniforme Pra hora certa Sim Sim Eu achei maravilhoso Que ele vai guardando 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 Quando chega na hora Tu Da porra da trincheira Como o mostro visual Porra É Até Até um guardinha Que olha Pra ela Assim Uou Tá ligado É muito boa Essa cena Eu gosto Da Eta Candy Ela é um alívio Cômico Bobinho Tá ligado Mas que Eu acho que Não pesa É Funciona Não pesa Muito no filme Tá ligado Ela Ela é do Escravo E sua escravidão Da onde eu venho Exato É Gostei dessa mulher Eu gostei dessa mulher Ela é boa E Acho que Então vem Vamos pra parte Preferida de todo mundo Que é a guerra Né Porque Na guerra Vem O verdadeiro Destaque De elenco Pra mim Nesse filme Que são Os companheiros Dela de batalha Né Hoje Mas A gente tem que lembrar De um ponto Muito importante Que a guerra A guerra Nunca muda Ela nunca muda Mas Primeiro que a gente É apresentado Aos Antagonistas Né Vamos lá Ludendorff E Doutora Veneno Ludendorff Não existe nos quadrinhos Ele é um personagem Que era Era um General Da primeira guerra Real Que existiu Já Doutora Veneno Existe nos quadrinhos Eu quero falar Por último Desses dois O que vocês acharam Aí Deles dois Cara Eu pessoalmente Gostei mais Da Doutora Veneno Do que do Ludendorff Sim Cara Vou dar O meu ponto Porque O Ludendorff O ator que faz Em alguns momentos Fica muito bobalhão Vocês não acham O jeito que ele está Tratando o filme Sabe Ele Dá umas Xizadas Sarcásticas De vilão A cena inicial dele Eu gosto muito Que é ele Dando respeito Para os oficiais Matando O General dele General não O capitão dele O superior Ele vai e mata Preto Porra aí Mas A Doutora Veneno A todo momento Ela não fica aquela Você vê peso Nela Tá ligado Nas feições E Até no jeito Como se ela Estivesse querendo Admiração Do general Estivesse querendo Respeito Porque ela é uma mulher Naquele mundo Sim E Que também Está num escalão De guerra Ela é chamada De bruxa Até Pelas coisas Que ela faz O que remete A grande perseguição Das mulheres E Eu gosto muito dela E Ela foi utilizada No ponto que devia Porque Nem eu conhecia A Doutora Veneno Ela é uma vilão Muito Baixa Da Mulher Maravilha Comparada A Chita A Giganta A própria Circe E Bota aí um E Uma vilão E Tá ligado E Mas eu gostei Muito da interpretação Da mulher Que deu pra ela A cena dela Discutindo com o Steve Trevor Tá ligado Muito bom Muito bom É E o Steve Trevor Tentando arrancar A informação dela E você vê a humanidade Naquela mulher Sabe Apesar dos Eu só achei um pouco Forçada essa cena Porque tipo Como o cara vai arrancar A informação da mulher Ah Vou dar um chamego nela E eu vou falar Que mostra os seus planos Exato Não Foi bem assim Provavelmente o cara Tava O cara Foi bem isso Ele manda lá um pouquinho De não Que o fogo É Que todo mundo Se Interessa Pelas mesmas Coisas que ela Sim Eu sei que o tempo Dele foi Ah Todo mundo Caga pra você Porque você tem Esse negócio Na sua cara Então Eu vou mostrar E ela vai Eu vou mostrar Interesse E ela vai Ai meu Deus Um homem Está falando comigo Rola Rola É Mas eu gosto Muito dela E o Ludendorff Eu tenho esse problema Vocês sentiram Que depois de um tempo Ele fica muito Vilão bobo Tá ligado A A A A parada De ele cheirar A cápsula Eu até entendo Cara Essa cápsula A cápsula Eu achei também Muito inserida Do nada Tipo Ela vira e fala Ai Eu pensei nisso Ontem à noite Tá aqui já pronta Exato Cara É muito É muito Só pra ter desafio físico Pra Mulher Maravilha Tá ligado Sim Eu achei ela do nada Ele Como ele tava antes Ele tava funcionando melhor Como um general mesmo E Mas O que eu quero mesmo Falar da guerra É do timinho dela Sem dúvida É o ponto alto do filme Mano Cara Aí Esquadrão Suicida Um esquadrão Suicida mesmo Suicida Com Menos tempo de teto Que tu tinha E Que aproveitou todo mundo Eu lembro de cada um Desses caras Tá ligado Eu lembro Dos conflitos internos Que eles tinham De falas deles De 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 O árabe Que queria ser ator Aí tem aquela frase linda dele Eu queria ser ator Mas infelizmente não nasci com a cor certa Porra, todos eles, o chefe Todo mundo é muito É assim, sim É gatilho E Cara, eles são pra mim O ponto alto do filme é a interação deles Eu gosto muito deles, eles são muito bons E afinal eles estão na foto Que o Bruce Wayne conseguiu Se fosse qualquer um Deixaria passar Em branco, tá ligado Tipo, ah, são os caras que estavam Com a Mulher Maravilha, mas é tratado tão bem Aliás, nessa foto aí É onde tem a participação especial do Zack Snyder, na hora que eles tiram Essa foto Ele tá de Stan Lee no filme Ele tá lá atrás vestido de soldado Mas é isso, cara A guerra, então Vamos falar do momento da tristeira, né Porra, mano E acho que A gente não pode passar desapercebido Sem A trilha sonora Que vai ficar pra gerações da Mulher Maravilha Não, peraí, peraí Todo mundo já falou do vilão Falta alguém falar dos vilões Desses caras aí Ah, lá pra frente a gente fala do Ares Não, vai ter o plano do Ares Porque tem um ponto que eu queria ressaltar Que foi muito, muito maneiro A Mulher Maravilha, lá na Ilha Paraíso Ela ouviu falar da guerra e ficou horrorizada Mas quando chegou na estação do porto E ela viu só os malucos feridos Já tem um drama do caraca Isso foi muito maneiro É de fuder É de fuder Cara, ela tava acostumada em uma ilha E agora ela tem milhares de países Coisas acontecendo E ela tipo, caralho, realmente O bagulho é fudido Tá tenso, tá tenso Tem gente voltando sem perna Tem gente voltando com faixa na cara Que perdeu o olho Ela fica tipo, caraca É de fuder É de fuder E vai aumentando a crença dela De que, tipo Não pode ser os homens Que estão fazendo isso Um com os outros, tá ligado É inumano Alguém fazer isso É discapante Tem que ter alguma É sempre possível Eu não tenho que entender A noção de grupos que ela tem Porque, pra ela Os grupos que existem É as Amazonas e o resto do mundo Ela não entende Que o mundo está dividido E que existem países Interesses e Dinheiro Não é simplesmente Homem contra homem É a França contra a Inglaterra É os Estados Unidos contra Sim, sim Cara Por isso que eu gosto tanto Desse momento Eu acho que A meiuca do filme É onde eu mais me interesso Tá ligado E Tem então A fabulosa Indescritível Cena da trincheira Que a gente já Lá Desde o início do podcast A gente está falando Da cena da trincheira Sim, sim Caraca Meus amigos Meus amigos No início É o que mano Você fica sem ar Porque não para de acontecer coisa Tá ligado Ela tirando Diana Eles estão aqui há meses Eles só avançaram Um pouco de centímetros Você não pode E ela Tá bom Em minutos Ela avança E desocupa E os caras Só vai atrás dela Tá ligado É, vamos ajudar A empurrar o escudo Foda-se Tá ligado Ela que está lá Para dominar Tá ligado E claro Tudo acompanhado Da maravilhosa A trilha sonar De Hans Zimmer O Superman Tem a trilha lá Do John Williams O Batman Do Tim Burton E até do Nolan Mas meu amigo Anota aí Essa trilha Da Mulher Maravilha Eu acho que vai ficar Para sempre Meu amigo Porque Ela é tão épica Tão arrepia Oculta Aquele sol De guitarra Quando começa Puta que pariu Meu amigo Eu tinha visto Um vídeo Só da trilha sonar Comentando sobre ela E falando sobre Como foi difícil Você relacionar Uma mulher A uma figura de guerra Porque normalmente Você tem Dois polos Digamos assim Que é A partir das baterias E cordas pesadas Tipo guitarra E tudo mais E as melodias suaves Das cordas finas Como violino E cordas suaves E o canto lírico Para representar mulheres Então quando você tem Uma Mulher Maravilha Que é uma mulher Mas que também É uma guerreira E que você tem Que controlar isso tudo Fica muito difícil De coordenar Então puxaram Em vez da música lírica Puxaram para Um grito Como o de uma Banshee Então ficou Esse grito Marcado E as cordas E as cordas arrastadas Carregadas na guitarra Para poder representar Tanto o lado agressivo Quanto o lado feminino Da Mulher Maravilha Eu achei isso muito bom Cara É de foder essa música Anota aí É indescritível Tinha que estar Para sempre No nosso coração E chegamos Então Depois da guerra Tem todo aquele momento De tristeza Entre as pessoas Todo aquele momento De Ela faz O sexo A relação sexual Com o Steve Trevor E lá Eles Eles realmente Tem química A gente comprova isso Que eles realmente Tem Desde o início Foi Fomentando Mas naquele momento Eu acho que configura Que É Configura coito Concordamos disso Mano Se não tivesse Se ela falasse Como é que funciona Já seria motivo suficiente Para mim Tá ligado Ah Voltei É E E Depois disso Qual o próximo tópico Regis Deixa eu conferir aqui Chegamos no Ares Ares Ok Como a gente bem disse Lá no início A Mulher Maravilha Tem todo aquele Backstory Dos deuses E quando a gente Chega de fato No Ares É o filme todo A Mulher Maravilha Achando que O Ludo É o Ares E para o público Não fica escondido Que ele não é o Ares A gente sabe Que ele não é o Ares Que ele usa Os remédios E Eu não vejo ninguém Que tipo Achava que ele era o Ares Eu acho que Não era o intuito Do filme Fazer Essa enganação Vocês acham que não 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 É E bem Ele Quando ele aparece Eu compro muito O discurso dele Tipo Não Não é que nem o Mestre dos Oceanos Que eu falo Ah tá Faria Tá ligado Ele tá certo Mas o discurso Do Ares É algo sedutor Que ele fala Não minha querida Eu não sou o deus da guerra Eu sou o deus da verdade Tô aqui pra mostrar Só que Depois disso Eu acho que ele podia ter ido embora Tá ligado Não sei se seria necessário Uma dúvida Não precisava de uma briga Podia ser só tipo Conflito de ideias Só ele falando que Ele tava lá Influenciando Sim Eu não vejo Eu não vejo Tipo Ah tô lá Influenciando tudo E como é que eu vou embora daqui É Mas o próprio general O próprio general Teria tudo bem melhor Se ele fosse realmente Um general E comandasse Cache pra lutar com a Diana Do que uma briga Sair na mão com a Diana Os dois vilões Eu não sei mais assim Tá ligado Pô Eu não curti muito A luta do Ares Não achei Não achei esse sentido Porque Mas quando ele estava Só no diálogo Era maneiro O Ares mostrando As coisas Tá ligado Ele Infelizmente Botaram a figura do Ares Lado a lado Com o Lúcifer Que é Olha o que os homens Fazem com a terra A inveja de Lúcifer Que é o que geralmente Fazem com Figuras Pagães Entre aspas Demonizam Mas eu gosto Daquele discurso Ele falando Que é o Deus da verdade Eu gosto Da narrativa Toda que ele dá Só que aí Quando vem o momento Dele lutar Eu não sei Eu não compro Tá ligado Cara Mas muita coisa Que a gente reclama E eu gosto Esse eu acho Que vocês vão me criticar Pô É o momento dele Fazendo a armadura dele Ah eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Porra Eu vejo muita gente Reclamando disso Principalmente Nego Marvet E tal O maluco fez a armadura dele De arma caída De bagulho Tinha tanque destruído O que que faz mais sentido Ali o cara É Deus da guerra Tá certíssimo Tem que fazer Descombro De arma De munição Caída no chão Ali chega arrancando Tipo Moldando com Com as garras dele lá A manopla A máscara dele Maneiro pra caraca Então As espadas dele Feitas de arma do chão Pô Isso Sim A introdução dele é muito foda Mas o foda é que a luta Depois assim Não É Eu não sei cara Fica muito Fica muito Deixando a de desejar Tá ligado Tipo Ah tá O Ares Era o vilão de tudo Deus da guerra Tá Aí quando acaba a luta Tipo Ele não é um vilão ruim não Eu não tô falando Eu ainda lembro dele Mais do que Um Dois terços Dos vilões da Marvel Ainda Eles envolveram ele Lançaram só lá no final Exato Exato E tipo No filme todo No filme todo Se eles tivessem Ou decidido Ah presença 100% Ou presença 0% Eles quiseram ficar Deixando a presença dele Túbia Tá ligado 50 É Tipo Deixando a presença dele Fica Assim É Se ele vai se questionar É quando vem um ventinho Empurra uma Uma notação Pra mulher E aí ela lembra Do negócio Cara você acabou De escrever isso Porra É Eu acho É meio forçado Sim Mas aí tem Tem ele falando Que ele influenciava As pessoas Ele fica muito Como o Lucifer Não parece o Ares Parece muito o Lucifer Querendo influenciar pessoas E eu não sei Eu não sei Eu gosto da atuação Do cara Como eu disse A cena dele Com o diálogo Com a Mulher Maravilha Pra mim é uma cena Muito boa É Mas Só não encaixou bem É Exato É tipo Quando você analisa Por si só Foi muito bom A cena com o Ares A luta com o Ares Tudo mais Só que Poderia não ter tido Se não tivesse Fosse tipo Ai Então é isso que aconteceu Sim Ou se você Entrou desde sempre Então vai ter um Ares E vai acontecer Assim Assim Exato Exato Mas foi meio a meio E ainda não teve Nenhuma luta Gigantesca Só uma luta Meio a meio Então tudo foi Meio a meio Com o Ares É E Aí tem A grande Virada Que é O amor A tudo vence Que é Que é O grande Plot do filme E quando Steve Trevor Se sacrifica A Diana Tem compaixão Pela Doutora Veneno Tem bagulho lá E aí é onde As pessoas Falam que ficou Final Melacueca E eu Tendo a Concordar Porque Um filme Que estava Indo tão bem Tão bem Sem clichê Como a gente Falou Se render A isso É meio Decepcionante Não concordo Cara A parte Boa do final Foi o O Esquadão Lá do Trevor Quase morrendo E o próprio Sacrifício dele Porque A Mulher Maravilha E o Ash Que era o principal Ficou um pouco Inferior a isso Isso foi O melhor Pra mim É O enfrentamento Dos homens Ali no Guerra E tal Inclusive Teria sido Melhor Se tivesse Um desfecho Diferente Tipo Ares derrotado E os caras Continuassem brigando Pô Ia ser O mais maneiro Tipo Nunca foi culpa do Ares Sempre foi os homens Ele estava certo Exato O final deles Ah Nos rendemos Acabou a guerra Não Continuava a guerra Tá ligado Que a Mulher Maravilha Via que não era 100% culpa do Ares O discurso do Ares O discurso do Ares Ainda estava um pouco Certo O Ares ainda Tinha um pouco De razão Talvez até desse Um gancho Pra ela permanecer No futuro E tipo Ah não Ainda tem influência Do Ares no mundo Porque as pessoas Estão desse jeito Sei lá Dá uma desculpa Assim pra ela Continuar Sim Mas O que eu gosto Desse final É As palavras finais Do Steve Trevor É o momento De despedida Que ela nunca mais Vai ver O que é totalmente Estragado No Mulher Maravilha 1984 Mas o podcast Não é pra isso Mas porra mano É uma cena Forte demais Cara Ele dando o relógio Na mão dela Dando as palavras finais E indo em direção E ela Atordoada Sem saber O que tá ouvindo E Eu acho fortíssima E muito bem feita Muito bem feita Pena que Cada lição Mulher Maravilha 1984 Tópico final Já chegou No tópico final Acho que já Quer adicionar Alguma coisa aí Não, não Tô bem Tô bem Vocês falam bem Você tá falando muito pouco Quero comentário Quero treta Eu acho que vocês Estão todos errados Primeiramente Você não tinha nem Que tá falando Da Mulher Maravilha Porque não é um lugar De falar de vocês Entendeu Por mim Excluir Todo esse podcast Que vocês falavam A lambarela Estavam expondo Seu ponto de vista Só deixava Só deixava parte Do Bumblebee Só deixava Só deixava A parte Do Bumblebee E aí eu pergunto pra você Tá tudo errado Todo mundo sabia Que a espada Da Mulher Maravilha Ia ser de piroca Ia vender pra criança A Mulher Maravilha Com kit piroca Todo mundo sabe A Mulher Maravilha De piroca Esse podcast Eu comprei totalmente Eu gosto Eu gosto pra caralho Dela indo enfiar no Ares E o Ares só levantando a mão E quebrando a espada Ela botou a matadora de deuses Na nádega Exato Encaixou como pingentinho É o poder do glúteo Todo mundo sabe Se não fosse Por conta dessa pauta Comunista Ia ser a mamadora de deuses A mamadora de deuses E foi por causa E foi por causa Dessa cena Que eu comecei a malhar glúteos Pra conseguir entrar Entrar armada Num país de gala É o sonho de todo homem E toda mulher É pra ganhar o campeonato Skyball Exato Levar a mamadora de deuses Pras festas Inclusão do filme Que a gente pode dar É que Vai ter gente falando mal De filme de mulher Arroba e nerd Vamos marcar ele aqui Vai ter gente reclamando Ah não Não precisa de filme da Miss Marvel Ficou uma bosta Mulher Maravilha Ficou uma bosta Quando o filme é uma bosta A gente fala A gente analisa ele Como um filme Mas A relevância Até eu que não gosto De ninguém Até as pessoas Que não gostam De Mulher Maravilha 84 Ou de Miss Marvel Quem quer admitir Capitão Maravilha É Capitão Maravilha A Miss Marvel Todo mundo gosta A Miss Marvel Estava muito boa Vocês já viram A primeira HQ da Miss Marvel Só Estão reclamando um pouquinho Infiel Que mano Assim Mulheres existem Exato E a heroína existe É uma excelente heroína Sim É uma coisa Cara É tipo assim Heróis gays existem Você querendo ou não Então tipo Se tem Cinco milhões De heróis No mundo Você quer me falar Que não tem um Que seja gay Não Não Isso daí já é ideologia Tu quer meter isso Na cabeça dos outros Tá maluco Claro que não Não Outra coisa É mudarem A raça dos personagens Você acha que eu gostaria De ver um Pantera Negra Branco Porque assim Se fosse Pantera Branco Se fosse Se fosse Se fossem Um Pantera Um Pantera Negra Branco Estaria todo mundo Reclamando Agora Querem mudar Querem mudar Meus heróis De brancos Para negros Não pode O que eu quero É que tenha Dois heróis negros Por década E quando der Tu bota uma mulher Mas aí Não dá destaque Também muito não Senão vai começar A dar dor de cabeça É bom Não é como se As mulheres Fossem 50% Da população mundial Também Claro que não Mas pô A gente vê A Mulher Maravilha Que Teve toda essa jornada Para chegar Aqui E ter esse filme Solo A conclusão Do filme É que Mesmo tendo Os defeitos Que a gente apontou Mesmo tendo Que é um filme Totalmente relevante Um filme Perfeitamente Dentro Dos padrões De qualidade Que a indústria Dos heróis Estava apresentando Até um pouco Mais elevado Em alguns aspectos E Faz aí A famosa Pergunta Para a gente Já chegamos Então no último Tópico do podcast Que é Ah não Faltou uma coisa Faltou Vamos comentar A polêmica Da Mulher Maravilha Em ser agogador É verdade Polêmica Bota aí na tela Polêmica Eu vou resumir Uma palavra Rapidão Gostosa Podemos passar Por isso Não Então gente Tem um problema Né Não vamos fingir Que não tem Da Dalgador E toda a questão Palestina Israel E Cara Olha Eu vou ser bem sincero Com vocês Tá Eu não vou opinar Sobre isso Porque Apesar de eu ter Lido No mínimo Teve um momento Na minha vida Que eu falei Pensei assim Cara Essa questão De Palestina Israel Tudo mais É uma questão Do nosso mundo Então eu acho Importante Eu procurar Saber um pouco Disso E eu li um bocado Estudei um bocado E a posição Que eu consegui chegar É Eu não sei Eu não sei O que pensar Sobre isso Então Eu vou usar Eu vou usar Uma analogia simples Estamos Está eu e você Brincando de dança Das cadeiras É uma melhor De três Eu ganho a primeira Você ganha a segunda Na última rodada Eu me sento na cadeira E você fala Que eu não ganhei Porque na rodada anterior Você estava na cadeira Então a cadeira é sua Essa é a questão Da Da Palestina Basicamente E Cara É complicado A olhar maravilha É realmente Não vou falar Que a Galgador É radical Tipo Ela Toma sangue De palestino No café Não Não é isso Mas Ela Apoia Ela tem um discurso Que apoia E por ser Muito Muito Extremos A sociedade Onde a gente vive Cai muito Em cima dela A cultura do cancelamento Também vem em cima disso Cara Mais ou menos Eu sinceramente Não vi Muita gente Discutindo isso Esse ponto Na Galgador E tudo mais E talvez Isso não tenha Nada de problema Para ela Pelo fato De que é uma questão Do outro lado do mundo A Cara Dune Do Star Wars Ela foi Cancelada Perder o emprego Por conta De ser uma questão Do nosso mundo Então talvez Por ser uma coisa Lá de longe Muito A gente está Cagando Para isso Realmente Não deu Bó Para ela Eu acho Que é muito De não chegar Até aqui Entendeu Porque por exemplo Se algo acontece Nos Estados Unidos Como é Declarar abertamente O apoio Para Trump É uma questão Que tem mais Relevância Para a gente Agora por exemplo O filme da Mulher Maravilha Foi banido Em alguns países Lá da Ásia Justamente por causa disso E se não me engano Foi banido na Líbia E mais Alguns outros países Então assim Teve um cancelamento Real E não só Esse cancelamento De Twitter Digamos assim Porque assim Para um filme Ser banido Em todo um país Uma censura Mesmo De um filme É uma coisa Que aqui Você não imagina Que isso ocorra Entendeu Então Para acontecer isso Tem que ser tipo Um filme Que colocam O Pelé Como alguém do mal Sabe Para ter Esse filme Não vai passar No Brasil Então Só que Assim Não é relevante Para o contexto Brasileiro E Vou até exagerar um pouco Para o contexto Ocidental Como um todo Saber que Determinado filme Do Oriente Médio Não quis ver A Mulher Maravilha Por causa da questão Da Palestina Então Então Ainda 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 É uma coisa Que É É uma questão Geopolítica Que não passa Tanto Para o entretenimento Por causa disso Sim Pelo distanciamento E a gente Também tem que olhar O lado que O entretenimento Tem sempre Essa divisão De Artista E arte Criador E criação E é A relevância De uma obra Ou no caso Que a gente está Analisando De um personagem É Continuar Sendo Explorado Essa Poder Poder Levantar O exemplo Da J.K. Rowling Com Harry Potter Com o Cílio do Capo Amarelo Ou até mesmo O caso mais recente ainda Toda a polêmica Do Johnny Depp E Amber Hard Com os respectivos Personagens Poxa Na literatura Você está Chamando A minha parte Militante Vou Terei que Não Vai lá Vai lá Calma aí Vou entrar Isso aí Com o Onde Porra Basicamente Sobre essa Separação Entre Criador E obra É interessante Perceber Que Existe A questão De É É preciso Entender O O tempo No qual Foi escrito Não no sentido De passar pano Mas no sentido De entender Que dificilmente Um produto De um meio Vai ser diferente Do que Do que é proposto Então por exemplo É Drummond Há falas deles Homofóbicas Mas assim Há 50 anos atrás Você não tinha Uma censura Da população Por você ser homofóbico Era uma coisa Errado Era uma coisa Errado É inquestionável Isso Mas você percebe Que alguma coisa Está errado Pela interação Com seus pares Então Se nenhum Dos meus pares Considera isso Errado Não vai chegar Até mim Que isso é Errado Que é O contrário Do que acontece Por exemplo Com Monteiro Lobato Que é o contrário Do que está acontecendo Com a J.K. Rowling É Chega até eles A informação De que isso é Errado Eles só não se importam Porque é uma coisa Bem diferente Exatamente Eu acho que no caso De a J.K. Rowling Nem que ela não se importa Só que ela Discorda e teima Que não é isso É É só que ela bate o pé Demais Sim Eu concordo plenamente Júlia E você nem precisa De tão longe Hoje mesmo Estava vendo Por ironia do destino Estava vendo Um quadro Que estavam entrevistando Os dois Irmãos Castro Castro Brothers E eles falaram Que Pô Vídeos antigos Dele de anos Atrás Não precisa ir Em décadas Sabe Anos atrás Com piadas homofóbicas Piadas misóginas E piadas racistas Até E na época A pessoa Achava graça Tá ligado Achava que Tipo Pô E Só que A partir de agora Eles não fazem mais Porque é um novo mundo É um novo tempo Mais recente ainda Cara O Michael Kister Sim O que deu a fama Pra ele Foi justamente Zoar feminista E hoje Ele assume em vídeos Fala Não cara Eu não vou mais fazer isso Perdeu a graça Por causa do contexto Saturou E eu não acho mais Um tipo de humor aceitável Sim Então Então Cabela Anota aí Nessas pautas futuras Quando a gente for Fazer podcast Sobre outros assuntos Pra chamar ela Que é bom ter uma militante No nosso assunto Que a gente tem Um bom dispiatório Eu não sou militante Gente Eu sou só da Federal da Balbúrdia Exato Literalmente Ah Você Cara O pior É que Você Faz seu curso mesmo Eu faço letras Letras em inglês Ah Pelo amor de Deus Você tá de sacanagem Tu quer comparar Olha Você não quis comparar Mas eu vou continuar o discurso Tu quer comparar Você que faz letras Com eu Um cara que faz Filosofia Numa federal Você quer se colocar Acima de mim Acima de mim Sim Porque Eu quero O meu campo É isso que vocês aprendem lá Eu quero Eu quero me colocar Porque o meu canto Da faculdade É o canto Em que entre os paralelepípedos É tudo liso Porque é tudo Bitoca de cigarro Não tem mais espaço É aí É aí que eu quero chegar Eu estou Eu estou mais Mais militante Do que você Porque você está chapada Nesse exato momento Porque esse é o estado De um estudante de humanas Então Eu estou Consciente da minha militância Você está Só Sobre efeito de drogas E entorpeçantes Como todas as pessoas Da filosofia Com todos os filósofos Enfim A gente acabou Só fatores de merda Ela me mandou A bolsa Mas a gente comentou já A polêmica da Gal Gadot É A gente A gente A gente Foi em direção A polêmica da Gal Gadot Pegou um desvio E não Entrou mais na rua Porque Mas enfim Tem esse problema aí Tem esse problema aí Eu acho que podemos chegar Na última pauta Da pauta Pergunta final É a parte que ela gosta Quando eu faço a pergunta Vamos agora discutir O que é O filme Mulher Maravilha Estamos lá Yuri e você Que é o mais Porraluca daqui do grupo Comente aí O que é Mulher Maravilha Para você Cara Sem dúvida alguma É um dos filmes Já feitos Isso eu acho Que me tem Com certeza Sem dúvidas Yuri Falou bonito Falou bonito Sem dúvida alguma Alguma É um dos filmes Já feitos Eu boto minha mão No fogo Se não for um dos filmes Já feitos E eu digo mais Eu digo mais Pasmem Com certeza É um dos filmes Já feitos Nos últimos 10 anos Com certeza Absoluto Absoluto Falou bonito Falou bonito Mas agora Agora que a gente falou sério Vou brincar aqui um pouco Cara A Mulher Maravilha É um filme Que eu esperava Ser bem bobinho Comparado A BVS A Homem de Aço É um filme Que eu falei Bom É filme Classificação livre Tipo Vou no cinema Me diverti um pouquinho Esse é aquele Sessão da Tarde No domingo E pô Me surpreendeu De forma muito boa Muito positiva Teve um Claro O finalzinho Ali Última parada Do terceiro arco Ficou Não foi a explosão Que eu queria O épico Até porque O filme todo Vem mostrando Mas exatamente O filme todo Se mostrou Ser muito bom Ser um Um épico Ali Da drama A trama Muito boa Personagens Cativantes Que a gente Veio falando E principalmente Uma É Som de track Que Pô Tu sai do cinema Que é notificação A música Da Mulher Maravilha Cara Já no Baixo Na Superman Eu saí do cinema Com a música Da Mulher Maravilha Na cabeça Nesse então Meu Deus Ou seja Tudo do filme Compõe pra ser Um bom filme Enredo Personagens Ambientação O secundário Ali Que é As pessoas feridas E tal O lugar Onde ela fica Tudo Só faltou Só faltou Mesmo A batalha Final Só isso Então tipo Não fechou Com chave De ouro Eu daria Um Sólido 8 Barra 5 Ali Um 8,5 Pro filme De 10 E fica por aí Um 8 de 5 8,5 8,5 8,5 Ok Se o 5 É nota máxima Eu dou um 8 Não Não É Faz A pergunta Pra mim É uma escala Sendo 5 Sessão da tarde Exato Então 5 sessão da tarde Faz Faz aí Pra minha pergunta Faz o que? Faz o que? A pergunta A pergunta? A pergunta Tu chupa ou engole Yuri Que boa A pergunta é essa O que é a mulher maravilha Pra mim Obrigado por perguntar O que é a mulher maravilha Pra você Ricardo e Alan Obrigado Mulher maravilha Eu sempre gosto De falar em uma palavra Porque aí fica parecendo Que eu sou culto Em uma palavra Gostosa Eu já vi dessa piada Eu já vi dessa piada Troquei Troquei o adjetivo Troca 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 Representatividade O filme representa Não só É Uma geração Carente de super heroínas Mas Uma Geração Carente de Mulheres fortes No cinema Né Que Não que não existam Né Mas Vamos ser sinceros O cenário Que a mulher Mulher maravilha Apresentou O filme Que a mulher Maravilha Apresentou Mudou o cenário E A filme fantástica Um filme 8.5 Que o Yuri Deu Eu daria uma nota Próxima a isso E Me dói muito o coração Quando a gente for falar Eu tentei ao máximo Conter minha raiva De Mulher Maravilha 84 Mas Quando chegar o momento Vocês vão ver Porque pra mim Prejudicou muito Esse filme Que Não prejudicou Porque quando eu fui rever Eu até a sensação boa De eu estar Vendo Esse filme Vendo as coisas boas O potencial que tinha Mas é isso É Um filme que representa Representatividade E Você Regis O que a mulher Maravilha pra você Vamos lá Cara Eu não vou tentar Resumir a palavra Porque você sabe Que eu sou um cara Que gosta de falar muito Vamos lá Cara Pra mim Mulher Maravilha É um filme Eu Sinceramente Eu não gosto Desse pessoal Que fala Ah O filme Como um filme É sete Mas um filme Pela importância É dez Pra mim Eu não gosto Muito desse discurso Porque é tipo assim Não O filme pode ser ruim Mas ele foi o primeiro A motivo Tipo Eu já vi gente falando Ah Avatar Como um filme É sete Mas como Como Inovação Inovação Tecnológica É dez É o que Tá chapado Então vamos lá Pra mim Mulher Maravilha É um filme Muito bom Pra mim Comparando Principalmente Com os filmes Solo De herói Então tipo Sem contar Vingadores Liga da Justiça Essas porra Contando com um filme Solo Ele tá acima da média Pra mim Até porque Eu acho que a média Foi muito abaixada Pelos anos 80 e 90 Até de forma contemporânea Eu acho ele um filme Acima da média De super herói E um filme de guerra Acima da média Eu acho ele um filme Realmente muito bom Me cativa Me empolgo Eu compro muito A Mulher Maravilha Da Gogador Eu gosto dela Eu acho que Um dos fatores Que me fazem Gostar mais Desse filme É justamente o fato De que Ela não é erotizada Então tipo É um filme Em que a protagonista É mulher Mas não Não é aquele tipo De coisa que Ai Ai olha aqui Tem aqui Os 25 frames Que você vê A calcinha dela E não fizeram Nenhuma menção A menstruação também Um fato muito importante Então tipo Eu gosto muito Dessa Mulher Maravilha Exatamente porque Ela não é gostosona Então tipo Meio que nem Encaixaria isso No filme Então assim Eu gosto muito Justamente Não só porque Ela não é toda sexualizada Não pegaram uma Uma paniquete Pra fazer Pegaram uma mulher Forte Tipo Ela não é bombada Também Não é uma graça Barbosa Mas tipo Ah ela é forte Ela resiste Uma queda de braço Provavelmente ela Ganharia de mim Porque ela foi militar E tudo mais Então provavelmente Ela ganharia de mim Fácil Mas assim Eu gosto muito dela Eu gosto do visual Não é uma coisa muito Espelhafatosa Você compra que talvez Fosse uma Uma armadura de fato De guerra Eu gosto do contexto Tudo nesse filme Pra mim me agrada bastante Algumas coisas Algumas coisas Me agradam muito Então Puta que pariu Que caralho Você tomiu Foda E tem umas coisas Que tipo É Foi legal Mas no geral É um filme que eu gosto muito E é um filme que dá Muita vontade de ver Essa heroína Mais vezes Mais vezes a vontade de ver Ela em outros filmes Interagindo com o pessoal Sei lá Com o Lanterna Verde Com o Lanterna Verde Talvez o Lanterna Verde Vai ser maneiro É meu alarme de fanboy Minha filha Metade da minha toma No Youtube Foi de ser o cara Que mais faz vídeo Do Lanterna Verde Então É um personagem Que eu gosto A Mulher Maravilha É um filme que eu gosto E realmente Só o finalzinho Lá com o Alice Desando um pouco Mas no geral É um filme que eu gosto muito E Fazendo a pergunta Agora pra você Júlia Você chupa o engole Que chupa o engole Cara Eu sou nerd Nem faço essas coisas Você faz minha chupa Não Mas sério agora A pergunta é Foi o Coronel Mostarda Na biblioteca Maldito Ai ai Pera ai Pera ai Vamos voltar A postura normal Agora Agora a pergunta Rola um Descente de sanidade Por favor Fudeu Eu já tô com desvantagem Vai ser dois Dois Vai 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 Pra você Júlia O que é O filme Mulher Maravilha Para os cegos É a luz Ela escuta o engole Onde Por favor Vai Não É Enfim É É um filme que eu gostei bastante Sem querer mandar Pela importância Dez Mas É um filme que tem uma importância Para mim Por ser a minha Heroína favorita E Justamente Por estar acostumada A ver As coisas De heróis homens Estar acostumada A ver a Marvel Então ver Uma heroína Marcante E da DC Foi duplamente Uma Uma coisa que acalentou O meu coração E A Gagadu é linda Justiça Então Aos encerramentos Jadis Vamos lá Faz uma semana Que a gente gravou o último E eu acho que eu perdi o jeito Que Apareceu tudo de merda Que eu sou Vamos lá Então Pessoal Esse foi o nosso Podcast Sobre o filme da Mulher Maravilha Eu espero que você Que esteja assistindo a gente Tenha curtido Tenha tido uma boa tarde De trabalho Um bom dia de passeio Uma boa viagem Ouvindo Nossa conversa Nosso shitpost Oral Por aqui E eu agradeço muito A Capela E ao Yuri Que estão aqui Desde sempre É gente Rapidinho Que eu também Estou recebendo Bastante comentário De que tem gente Que coloca A gente Para nos ouvir Durante Uma Transa Um sexo Então Para vocês que estão Nos ouvindo Durante aí Parabéns Capela Não é segredo Capela O clima que tem agora É Desculpa É isso mesmo Pode continuar Então Como dizia A Carla Não sei o que Fode sobre você Do caralho Então Eu agradeço muito Ao Yuri Capela Por estar aqui Mais um dia De levar É a obrigação É a obrigação dela E eu peço Desculpas A você Espectador Porque a gente Não conseguiu Uma pessoa De alto nível Então a gente Tem que se rebaixar De trazer uma mulher Mas relaxa Então eu vou Ser um programa De família Muito em breve Mas quem disse Que eu sou uma mulher Eu não falei Em nenhum momento Que eu era uma mulher Todo mundo sabe Que o acidente Fica como Pinguim de guerra Pinguim de ataque Eu sou um pinguim de ataque Pinguim de ataque O que que teremos Que vem Mas tentando falar Sério agora Obrigadão Júlia Por participar Eu acho que Apesar de seus comentários Pontuais Acho que foi uma coisa Que engrandeceu A nossa conversa Se você quiser participar Dos próximos episódios Só Só trocar uma ideia Que a gente te coloca Aqui de novo Principalmente Se tiver gente faltando Toda quinta Toda quinta Não Poxa Agora vocês estão Explicitando O meu plano De tomar a identidade Do Capela E tomar o lugar dele Na vida Mas O podcast Parece ser uma boa Não é melhor não Mas coisa Uma boa Então Eu acho que é isso E na semana que vem Nós teremos Ai Jesus Vamos comentar Liga da Justiça Não, não, não Não Liga da Justiça Liga da Justiça Liga do Widow Liga do Widow Acompanhe para bastante Sofrimento dos nossos heróis Será que eles conseguirão Assistir sem cortar Os próprios pulsos Será que os olhos dele Continuarão nas órbitas Depois que acabarem Esse E aqui um comentário Para a gente Para fazer divulgação Para o pessoal de fora Os podcasts Estão tendo um retorno Horroroso De pessoal assistindo Porque ninguém assiste na hora Então tipo assim Os vídeos demoram um tempão Porque as pessoas Esperam um momento Que elas vão ouvir tudo De fato Então os vídeos demoram Para serem assistidos E os áudios É a mesma coisa Que eu necessito Para o pessoal baixar Então isso está ferrando Com o algoritmo Do meu canal Os vídeos de análise Estão meio que caindo As paradas Estão indo bem ruim Então eu vou propor Aqui o seguinte Se você está assistindo Esse vídeo Gosta desse podcast E quer ver a gente Comentando Dos outros filmes da DC Por favor Colabora Compartilha Por aí Dá um comentário Seu comentário Ajuda muito Porque se Continuar do jeito Que está agora Infelizmente A gente não vai poder Continuar e comentar Os filmes da DC Depois Da Liga do Zack Snyder Nem aquele plano Dos filmes da Marvel É só se a gente Realmente conseguir Se reformular O quadro De alguma forma Para a gente conseguir Essas conversas grandes Sem atrapalhar O algoritmo do canal Então eu peço Ajuda Espectador E o pessoal Que está aqui também Para divulgar No grupo do futebol E é isso pessoal Muito obrigado A todo mundo Que ouviu até aqui A todo mundo Que participou Que falou até aqui E espero que você Ter gostado Deve ser no próximo Vídeo Ou podcast E falou